A pandemia mudou a maneira de trabalhar de vários profissionais, principalmente na área de habilitação e reabilitação. Hoje nós vamos conversar com o doutor Leonardo Rafael, ele que é gerente de reabilitação física do CI, e vai falar para a gente como está funcionando esse trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, doutor Rafael, nós estamos querendo saber exatamente, o CI começou o seu trabalho a partir de 2008, se não estou equivocado. De lá para cá houve uma evolução e nesse período agora nós estamos atravessando uma pandemia e o trabalho que o senhor faz é gerenciar a reabilitação. Em primeiro lugar, doutor, eu queria que o senhor fizesse para o nosso telespectador qual é a diferença da habilitação e reabilitação. Muito bom, Chico. Na verdade, hoje o centro integrado, o CI, ele está enquadrado dentro dos programas do Ministério da Saúde como um CER, um centro especializado em reabilitação. Então, assim, nós promovemos aqui reabilitação, habilitação e adaptação. Então, o termo reabilitação, ele remete mais a você buscar algo, alguma função que o paciente tenha perdido dentro da sua estrutura. Mas quando a gente passa a discutir a habilitação, então nós estamos também fazendo a perspectiva da reinserção social, da reinserção do paciente, do usuário no seu dia a dia, seja para as atividades de lazer ou atividades laborais, atividades de trabalho. E quando nós estamos falando na reabilitação, evidentemente que ela vem depois. Como é que está sendo, doutor, esse trabalho em plena pandemia? Nós estamos com quase dois anos nessa situação, mais de ano, né? E o CI não parou, né? E nem tem como parar. É, na verdade, o CI, como todas as outras instituições, sofreu bastante e vem sofrendo com a pandemia, mas a gente também, em busca de manutenção do atendimento, nós sabemos da importância de manutenção do atendimento para os pacientes com problemas neurológicos, que é nosso foco principal, dentre outras demandas, como os pacientes amputados, né? Nós atendemos o grupo de criança e de adulto, mas no início da pandemia, nós buscamos alterar nossos protocolos, fazer já toda uma adaptação das atividades da equipe, para que a gente pudesse absorver, né? E trazer esse público novamente para o nosso dia a dia. Então, a gente sabe que o público de pacientes que necessitam de dar segmento aos seus tratamentos é fundamental, existem doenças neurológicas de caráter progressivo, então você precisa estar com o trabalho de terapia continuado, né? Todo o acompanhamento médico, para que você tenha uma estabilização daquela doença e também, né, a evolução. Então, você ir buscando essas adaptações, nós introduzimos também a telemedicina, o teleatendimento, tá? Então, tiveram situações nessa pandemia que nos ensinaram bastante e nós estamos tendo experiências positivas com essa alternância entre a telesaúde, o atendimento remoto e o atendimento presencial. Então, com isso, a gente tem tentado diminuir a quantidade de pessoas que circulam dentro do centro, entretanto, mantendo qualidade de serviço. Então, o teleatendimento, a gente acredita que seja algo que veio para ficar, tem nos aproximado muito de pacientes de outros municípios, né? Então, a gente tem buscado, driblar desse formato. Além de todas as adaptações feitas realmente no próprio centro, todas as medidas sanitárias exigidas, né, pelo Ministério da Saúde, o SEI tomou essas providências e vem tomando de forma continuada e assim a gente tem conseguido continuar nos atendimentos dos nossos pacientes. Bom, quando o senhor fala em teleatendimento, evidentemente que deve ampliar o número de atendimento ou continua sendo o mesmo número de pessoas atendidas pelo SEI? Na verdade, existem duas situações. Para alguns procedimentos, nós conseguimos até ampliar o número realmente. Por quê? Porque, de forma presencial, nós tínhamos um limite dentro do setor de espaço físico. Com a tecnologia e as salas hoje, né, salas virtuais, elas permitem o ingresso de uma quantidade bem maior de pessoas ao mesmo tempo. Então, para alguns cursos, para os pais, né, alguns procedimentos que os setores promovem, curso eu me refiro dentro do processo de reabilitação, né. Então, além das terapias físicas, nós temos curso de orientação aos pais, para que os pais possam, né, acompanhar da melhor forma seus filhos em domicílio, curso para pacientes adultos. Então, nós conseguimos aumentar a quantidade de pessoas ao mesmo tempo, né, recebendo. Entretanto, para alguns atendimentos físicos que necessitavam do contato profissional, nós tivemos que diminuir um pouco, equilibrar, porque aí o profissional passou a fazer o atendimento por teleatendimento de forma individual. Então, o profissional vai orientando o paciente, o familiar, a execução das atividades e isso, né, vai gerando o atendimento. Então, a gente conseguiu, sim, aumentar. Em outras situações, a gente conseguiu equilibrar um pouco e, às vezes, tem que diminuir também. Bom, doutor, quando o senhor fala em público adulto, qual é o número de pessoas atendidas pelo CEI? São os adultos ou são as crianças? Hoje em dia, nós podemos considerar que nós atendemos, na mesma proporção, os dois públicos. Nós atendemos público adulto de pacientes com sequela de AVC, traumatismo craniocefálico, lesão medular, doenças neuromusculares, pacientes amputados. Já para as crianças, né, nós atendemos crianças com paralisia cerebral, o nosso maior público, o carro-chefe, além, no adulto, são os pacientes com sequela de AVC e acidente também, motociclístico, acidente automóvel. Para as crianças, nós atendemos mielominegocele, doença neuromuscular, também situações de amputação. Dentro da reabilitação intelectual, são atendidos crianças com transtorno do espectro autismo, deficiência intelectual, síndrome de Down, então, existe uma quantidade grande de patologias atendidas e a gente considera hoje a mesma proporção, 50% para adultos, 50% para crianças. No que diz respeito à aceitação, doutor, para fazer a reabilitação, qual é o perfil da família e do próprio paciente? Estão aceitando, eles aceitam com naturalidade esse tratamento? Uma excelente pergunta, Chico. É uma das maiores dificuldades que a gente tem tido, foi justamente essa adesão à terapia. As famílias ficam numa situação muito difícil, porque eles sabem da importância de continuar o tratamento, mas existe o temor mesmo, pela COVID-19, pelo momento que estamos vivendo. E nossos pacientes são pacientes que são mais vulneráveis, têm comorbidades, algumas situações mais de risco, mas a nossa dificuldade é, tem pacientes que aderem à vinda presencial, como eu já frisei, nós usamos toda a paramentação, existem todos os protocolos sanitários, mas tem pacientes que preferem se manter no teleatendimento, então de forma virtual. Aí a gente também bate com algumas barreiras, a própria internet, o centro tem oferecido a internet de qualidade para esses atendimentos, mas a família no seu domicílio, a gente sabe das dificuldades de cada um, e eles têm, às vezes, realmente dificuldade com a internet, o seu pacote de dados, mas de uma forma geral, nós temos conseguido mesclar entre o atendimento presencial e entre o atendimento virtual, com êxito. Mas existem, sim, as dificuldades, e as famílias relatam isso para a gente diariamente. Só um detalhe, Chico, Um detalhe é que nós também buscamos facilitar esse acesso trazendo, vou dar um exemplo, pacientes mais, um público mais jovem, que não tem comorbidades, a gente foi buscando estratificar quais seriam os pacientes que poderiam vir para o centro de forma presencial com menor risco de exposição, e para os pacientes que tinham maior risco de comorbidade, a gente priorizou o atendimento virtual. Então, também foi outra estratégia para que a gente conseguisse treinar essa pandemia sem maiores danos aos nossos usuários, e os profissionais também. Bom, doutor, a pergunta que vem é a seguinte, quais são os profissionais que trabalham nessa área de reabilitação junto com o senhor? O trabalho de reabilitação é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos médicos, fisioterapeutas especializados, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, arteterapêutas, musculoterapeutas, educadores físicos, serviço social, dentre outras especialidades e áreas multiprofissionais, mas essas seriam as formações que fazem parte das reabilitações. Nós temos aqui a reabilitação física, reabilitação auditiva, reabilitação intelectual, dentre outros serviços da oficina ortopédica, centro diagnóstico, então, esse trabalho realmente é multidisciplinar. Bom, o CI trabalha, pelo que o senhor já falou aí, trabalha com deficientes físicos, deficientes intelectuais, deficientes auditivos, e além disso também atende o pessoal que faz transplante, e esse trabalho, doutor, como é que ele tem se desempenhado? Ele está sendo desempenhado com naturalidade, ou devido à pandemia, ele também sofreu o baque? Também sofreu o impacto, Chico, com certeza. Os profissionais buscaram se adaptar da melhor forma, com o temor, apesar do conhecimento técnico, mas essa situação de pandemia é nova para todo mundo, então, existe sim um receio, um temor da equipe, mas a gente tem, nós mesmo, tomando todos os cuidados, mas a gente tem buscado minimizar as dificuldades, e tentar enxergar a necessidade do nosso usuário, mas houve sim um impacto, nós não estamos discutindo atualmente metas, porque nós temos essas metas anuais a serem cumpridas em termos de atendimento, mas atualmente há uma flexibilização, porque enquanto nós estamos em transição, já melhoramos muito, já entrando aí no segundo ano da pandemia, mas a gente não tem como dizer que aquele volume de atendimento, ele é o mesmo, até pelo protocolo teve que ser reduzido presencial, a gente buscou equilibrar com o Teler, mas houve sim esse impacto. Algo importante frisástico, é que nós tivemos a felicidade, dentro do programa do SUS, de sermos vacinados, então a equipe, acho que a questão da imunização é importante a gente colocar aqui, na conversa, porque toda a equipe recebeu as duas doses da vacina, de uma forma bem inicial, e isso facilitou muito a continuidade dos nossos trabalhos. Isso, quando o senhor fala toda a equipe, a equipe profissional, evidentemente que os pacientes, a grande maioria ou todos receberam a vacina? Essa vacinação foi feita de forma progressiva, de acordo com o calendário do Ministério, do governo, mas assim, nós tivemos a vacinação de todo o corpo profissional, clínico, multidisciplinar, de profissionais administrativos, que já vieram definidos pela Fundação Municipal de Saúde, aqueles profissionais que fizeram na linha de frente, na hora de recepcionar o paciente, enfim, então isso tudo já veio para a gente de forma protocolada, nós só fizemos seguir mesmo, receber as doses, e à medida que o programa foi avançando, de vacinação, muitos dos nossos usuários já foram sim recebendo a vacina, entrou a situação das comorbidades, vieram as situações dos idosos, então aquele público, que tinha ficado muito no âmbito virtual, eles passaram a ser vacinados, e as famílias começaram a entrar em contato conosco, manifestando interesse em voltar de forma presencial, então a gente foi acolhendo e mudando um pouco, então hoje, exemplo na reabilitação física, nós temos já um volume muito expressivo de atendimento presencial, eu diria que em torno de 70, 75% presencial, e 25% aí, de forma virtual, então houve essa mudança, por conta da vacinação, ajudou bastante. Com a mudança, doutor, o senhor tem um levantamento, de quantas pessoas estão sendo atendidas diariamente? Olha, diariamente, eu não tenho um número exato, mas, aqui no centro, só para a parte de reabilitação, que são aqueles usuários que vêm com frequência semanal, nós temos aí em torno de 700, 800 usuários, que estão rodando no dia a dia, dentro de terapias, mas existe um público bem maior, de pacientes que vêm fazer exames, receber, fazer medidas na oficina ortopédica, a própria clínica médica, a gente tem muitos atendimentos de pacientes dentro da clínica médica, então, a gente tem uma circulação importante de usuários dentro do centro. Aí, o detalhe, quando eu digo circulação, eu estou considerando também o atendimento virtual, para equilibrar a balança, o profissional está aqui no centro, mas ele não está ocioso, ele está atendendo de forma virtual, então, a gente conta o fluxo das agendas dos profissionais, tanto de forma presencial, como virtual. E o atendimento virtual facilitou na vida, por exemplo, do paciente lá do interior, que às vezes tinha que agendar, tinha que marcar, e a dificuldade era um pouquinho maior. Agora, facilita, tanto para eles, como para os profissionais que aqui atendem, né? Exatamente, Chico, perfeito. Existe, hoje a gente observa que tiveram situações da pandemia que vieram para ficar, então, o teleatendimento, ele já está incorporado, como parte do nosso protocolo, justamente, usuários que moram em outros municípios, ele recebe consulta médica, consultas de tratamento de reabilitação, de forma virtual, e minimizou esse deslocamento. Na verdade, essa situação aproximou mais, né? No sentido de distância, né? Então, a gente conseguiu esse ganho. Doutor, no que diz respeito à parceria, nós sabemos que o CI tem um convênio, aliás, hoje nem chamam mais de convênio, né? É parceria mesmo com o governo do Estado, e, consequentemente, é credenciado pelo SUS, né? Esse credenciamento pelo SUS facilita o trabalho de vocês e muito, né? Não, com certeza. O CI, o Centro de Reabilitação, o predomínio, né? Na verdade, sua totalidade de atendimentos é pelo Sistema Único de Saúde, aqui, todo o serviço ofertado, né? Qualitativamente, quantitativamente pelo SUS. O CI, ele é gerido, né? Pela Associação Reabilitar. Então, a Associação Reabilitar, ela tem um contrato de gestão com o governo do Estado e também a gente tem essas parcerias, essas relações, né? Com o governo federal, de projetos, então, assim, esse fomento, ele vem, né? Não só do contrato de gestão, mas também de parcerias governamentais, né? com relação ao governo federal, enfim. E também alguns projetos. Atualmente, nós tivemos aqui um bazar, né? Já tiveram outras edições. Então, o bazar é um projeto desenvolvido junto com a Receita Federal para... Há um desses produtos aprendidos, eles passam por todo um rigor, né? Dentro da receita e depois eles são doados para instituições. Então, esse ano, o CI foi agraciado, novamente, junto com outras instituições e fizemos o bazar, né? Através das superintendências e esse bazar, ele traz um retorno de melhoria, né? Financeira para o próprio centro, para a estrutura, para ofertar mais serviço aos usuários. Bom, quando o senhor disse para prestar mais serviço ao usuário, evidentemente que a estrutura física do CI, doutor, o senhor pode descrever para a gente aqui, por exemplo, como é que é montado esse centro, que espécie de estrutura ele pode oferecer tanto para os profissionais que lá trabalham como para os pacientes? A estrutura do CI, ela é bem ampla, graças a Deus, com o tempo e com muito trabalho, esforço e todas essas parcerias, o CI vem desenvolvendo sua estrutura. hoje nós podemos dizer que para um centro de reabilitação que trabalha na sua totalidade pelo SUS, é um centro de referência nacional, no Nordeste e nacionalmente, a gente tem desenvolvido tanto a parte estrutural como a parte realmente científica, com muitos envios de trabalhos para congresso científico, publicação de artigos, livros, o CI tem desenvolvido livros para ajudar também nessa questão educacional, tem aberto portas para parcerias com instituições para também esse segmento de educação. Então, hoje o CI tem uma estrutura ampla, com salas amplas que possibilitam atendimentos em grupo e individual. Os equipamentos também que são utilizados são equipamentos modernos que podem propiciar um atendimento de qualidade e à medida que vão surgindo demandas do dia a dia, o centro tenta se adequar. Então, é mais nesse sentido. Bom, doutor, nosso trabalho está chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer alguma coisa que eu deixei de perguntar ou que o senhor acha que é importante nesse momento para o CI e principalmente para quem faz habilitação e reabilitação no caso. Perfeito, Chico. O que eu poderia colocar como uma mensagem final, orientação final, é o acesso ao CI, como que esse usuário pode ter acesso à instituição. Então, o CI hoje faz parte da rede de atenção aos usuários como um centro de alta complexidade. Então, para qualquer paciente domiciliado no estado do Piauí que tem a necessidade de reabilitação, existe, claro, esse perfil do paciente que quem avalia é o médico lá na atenção básica. Então, o paciente se dirige ao posto de saúde mais próximo da sua casa e do posto de saúde ele é encaminhado para a triagem aqui no CI. Então, nós temos a triagem para a vacaça. É exatamente isso, doutor, que a gente estava querendo saber. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui e fica o convite para uma outra oportunidade aí, tá bom, doutor? Ok, eu te agradeço por ter a disposição. Obrigado, Chico. Tá certo. Importante estar aí, doutor Leonardo, falando do trabalho do CI e da reabilitação. Só lembrando o seguinte, está se aproximando, aliás, sábado, agora? Agora. É o dia dos namorados. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas com deficiência também não estão fora desse cenário. São pessoas que podem, sim, ter a sua vida com naturalidade. Namorar, como qualquer outro. Feliz dia dos namorados para todos e dizer o seguinte, qualquer deficiência não limita o cidadão. O processo de cidadania começa dentro de cada um de nós. Quando queremos, conquistamos, quando buscamos e, principalmente, quando temos oportunidade. Eu, o filho da dona Filomena, Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Ver, ouvir, sentir.